Oi, oi! Mais um vídeo para o canal. Meu nome é Melissa Antunes e olha, hoje é dia de indicação de produtos para você ficar poderosa e linda, com produtos extremamente baratinhos, fáceis de encontrar. Às vezes eu recebo algumas perguntas como, Melissa, dá para ter um cabelo bonito, saudável? Dá para ter um rosto saudável, sem cravos, sem espinhas, com produtos baratos? E a resposta que eu sempre dou é sim, com certeza dá para ter. É só você escolher os produtos certos que eu tenho certeza que você consegue. Por esse motivo, pensando em ajudar você, eu trouxe aqui o top 5 produtos do momento da beleza, que vai deixar você maravilhosa. Então, chega de enrolação, vamos lá para o vídeo, me acompanhe aí. Primeiro produto aí da nossa indicação são essas ampolas aqui da Pantene, olha só. Essas ampolas é para quando a gente está ali no perrengue, mas não quer deixar de cuidar do nosso cabelo. Sabe aquele dia ali super corrido, mas você fala assim, não, eu quero fazer uma hidratação. Então você pega aqui uma dessas ampolinhas de hidratação poderosa, para você ficar poderosa aí com o seu cabelo. E aí você deixa ali agindo os minutinhos no seu cabelo, os minutinhos indicados aqui pela embalagem. E pronto, seu cabelo está lindo, em um dia super corrido, tudo certo. Vou abrir aqui uma, para vocês verem melhor como é que elas são. Essa daqui eu ainda não, eu tinha comprado esses dias agora, mas eu já usei várias delas. E aí, olha só a ampolinha como é. Tá vendo? Ela é bem pequenininha, mas assim, quebra um galho maravilhoso. Aqui nas instruções diz, abre o tratamento, aplique no cabelo úmido, dá metade até as pontas e deixa de por 3 minutos e enxágue bem. Isso aqui já é a sua hidratação. Então, para você não deixar de cuidar aí do seu cabelo. Lembrando que essas ampolas aqui, elas funcionam exatamente como uma hidratação. Então, ela não vai funcionar como um condicionador, não vai funcionar como um creme para pentear, protetor térmico, não. Ela funciona exatamente como uma hidratação. Então, você tem que primeiro lavar o seu cabelo duas vezes com o shampoo, passa a ampolinha aqui, ó, da metade do cabelo para as pontas, e depois espera os minutinhos e condiciona normal. Segundo produto, seguindo aqui a linha da Pantene, acho que vocês já perceberam que eu gosto bastante, né, dessa marca. Se você gosta da linha da Pantene, já comenta aqui também para a gente saber, para a gente conversar melhor sobre. E aí, essa linha aqui da Pantene é um condicionador 3 Minutos Milagrosos, o nome. Grava aí bem a nota para você já comprar aí no mercado. Tem em todos os mercados. E esse 3 Minutos Milagrosos, ele funciona muito bem para os fios. Parece que você acabou de fazer uma hidratação quando você aplica esse condicionador no seu cabelo. Além de deixar super macio, ele dá até uma realinhada nos fios. Aliás, eu usei ele hoje, para vocês verem como fica bem brilhoso também. Essa linha aqui minha é liso e extremo, mas tem para todos os endinhos possíveis. Tem para cabelo cacheado, para cabelo liso, para cabelo quimicamente tratado. Então, assim, maravilhoso mesmo. Tem para hidratação, para restauração. Então, depende muito da forma que você quer. Mas tem vários tipos e eu super recomendo. Esse aqui, ele custa em torno de uns 20 reais no mercado. Mas super compensa, super vale a pena a gente investir. É um investimento para o nosso cabelo. Indicação para o nosso rosto. São produtos faciais que eu nunca vi mais barato. Essa linha aqui, essa marca, ela é maravilhosa. Além de ser super barato, custo-benefício maravilhoso. Ela realmente cumpre com o que promete. Primeiro, vou falar aqui, a marca é Dermashame. Já anota aí, olha. Vou deixar aqui para você anotar. Essa marca é maravilhosa. Tem mercado, tem loja de cosméticos. Tem até em loja de maquiagem. Às vezes as pessoas vendem produtos dessa marca aqui. E esse gel anti-oleosidade tem, é maravilhoso essa linha do gel. Porque se você tem o rosto oleoso para você passar antes do sabonete facial, é muito bom. Realmente tira a oleosidade, não deixa o rosto ressecado nem nada. E tem também o esfoliante facial. Olha só, para vocês verem como é uma linha completa realmente. Esse esfoliante facial é muito bom. Está dizendo aqui que ele é com pedras vulcânicas ainda. Então assim, eu gostei bastante. É muito importante a gente esfoliar o rosto uma vez na semana, duas vezes. Dependendo de como é o seu rosto. Se ele é misto ou oleoso. Se ele é mais para o seco, né? Tem também esse removedor de maquiagem. Então assim, é para você passar. Especificamente depois de você fazer a sua make, você passa aqui. Gente, a aliviada que ele dá é muito bom para o rosto. Maravilhoso também. Tira bastante oleosidade. E tira toda a maquiagem realmente. Toda vez eu passo ele antes de... Quando eu vou tirar a minha maquiagem. Então ele é o pós-maquiagem. E esse daqui é o sabonete de rosa mosqueta. Sim, eu tenho vários. Porque eu realmente gostei muito dessa marca, sabe? Maravilhosa. E ele é para o seu uso do dia, dia a dia. Para o uso da noite também. Você pode usar vários momentos aí do seu dia. Se você quiser usar depois do banho. Antes de dormir. É maravilhoso. O rosa mosqueta, ela funciona como... Para tirar as marcas do nosso rosto. Então se você tem marcas de espinha. Se você tem algumas partes escuras no seu rosto que você incomoda. Esse sabonete é muito bom. Porque ele ajuda a tirar, sabe? Ajuda a clarear mais o rosto. Meu top 4 agora é essa máscara de hidratação da Ruby Rose. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas a Ruby Rose, ela tem sim produtos capilares. Já me conta aqui se vocês já sabiam dessa novidade. Quando eu soube, eu falei. Eu quero comprar, preciso testar. E essa máscara de hidratação aqui da Ruby Rose. Ela é muito boa. Além de ser super cheirosa. Olha só, já estou até acabando. Ela é bem resistente. Olha só a consistência dessa máscara. E aí, essa aqui é da linha de argila rosa. Está vendo? Por isso que a embalagem é rosinha desse jeito. Mas tem várias outras linhas aí da Ruby Rose. Eu super recomendo porque eu achei que foi uma máscara assim que foi maravilhosa para os meus fios. Realmente ela cumpriu com o que promete. Ela é uma máscara de hidratação. Então ela vai repor água dos nossos fios. Ela vai devolver aquela maciez. Vai devolver aquela hidratação. Tirar o ressecamento. Se você está sofrendo com ressecamento. Essa máscara aqui, ela é muito boa. Dá para você colocar ela sem receita caseira. Dá para você colocar ela sozinha mesmo. Ela funciona bastante assim. E dá também para você colocar com receita caseira. Para finalizar o meu top 5. O meu queridinho da vida. Que eu já falei várias vezes aqui no canal. Esse protetor térmico para mim é o melhor. Não tem jeito. Já usei vários outros tipos de protetores térmicos que são muito bons. Mas esse aqui, nenhum barra. Que é o Cicatre Renove. Esse da L'Oreal. Se você já usou esse daqui, já comenta aqui embaixo para eu saber. E se ainda não usou, anota que esse é o melhor de todos. Além dele não pesar nem um pouco. Ele é super cheiroso. Vou abrir aqui para mostrar para vocês melhor. Olha só como ele é. E ele é muito bom mesmo. A textura dele é maravilhosa. Vou até abrir para mostrar para vocês. Esse daqui está novinho ainda. Gente, eu tenho um estoque. Toda vez que um acaba, eu já tenho outro para repor. Sabe? Olha só como ele é. E aí, você pode ver que a textura dele é muito tranquila. Não é aquela coisa que deixa grosseiro, sabe? Sabe aquele protetor térmico que engrossa muito os fios? Parece que fica pesado. Esse aqui é totalmente diferente. Muito bom mesmo. Vou até passar aqui um pouco no meu cabelo. Já que eu sou viciada. Então, já anota aí. Esse top 5 de protetor térmico. Muito bom. Muito maravilhoso. Super recomendo. Além dele ser um dos mais baratos do mercado. Ele custa em torno de R$11,00 no mercado. Para vocês terem ideia. As formas de uso aqui. Que eu acho que é bem importante ressaltar. Você pode usar assim que você acorda. Se você for se expor ao sol. Se você for para a piscina. Se você for para a praia. É muito importante passar antes de você ir para esses lugares. E também, se você for usar fontes de calor. Como secador, chapinha, babyliss. Você passa aqui o protetor térmico. Para ele proteger. Ele vai criar uma película protetora nos seus fios. Que não vai deixar aqui agrida. Aquelas fontes de calor. Aquele calor todo nos seus fios. Não vai agredir. Por conta do protetor térmico. Que está protegendo tudo. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado aí. Dessas dicas de produtos. Para você ficar mais poderosa ainda. Com o cabelo. Com o rosto. Ficar maravilhosa. Se você gostou desse vídeo. Já deixa o like. Para me ajudar a mostrar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificação. Para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo. De produtos de mercado. De produtos baratinhos. Já comenta aqui para eu trazer mais. Eu posso trazer mais para você. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.